Atos dos Apóstolos Capítulo 26 Apolo em Corinto Depois de deixar Corinto, o seguinte ponto de trabalho de Paulo foi Éfeso. Ele estava a caminho de Jerusalém a fim de assistir a uma festividade que se aproximava, e sua permanência em Éfeso foi necessariamente breve. Discursou aos judeus na sinagoga, e tão favorável foi a impressão exercida sobre eles, que insistiram para que continuasse seu trabalho entre eles. Seu plano de visitar Jerusalém o impediu então de demorar-se, mas prometeu que voltaria para eles, querendo Deus. Atos capítulo 18 verso 21 Áquila e Priscila haviam-no acompanhado a Éfeso, e ele os deixou ali para que continuassem a obra que ele havia começado. Foi por esse tempo que um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras, chegou a Éfeso. Ele tinha ouvido a pregação de João Batista, recebido o batismo do arrependimento, e era uma testemunha viva de que a obra do profeta não tinha sido em vão. O relatório que a Escritura apresenta de Apolo é que ele era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Atos capítulo 18 verso 25 Enquanto esteve em Éfeso, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Entre seus ouvintes estava Áquila e Priscila, que percebendo não ter ele ainda recebido toda a luz do Evangelho, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Atos capítulo 18 verso 26 Por meio de seus ensinos, ele obteve mais clara compreensão das Escrituras, e tornou-se um dos mais hábeis advogados da fé cristã. Apolo estava desejoso de ir para Acaia, e os irmãos de Éfeso escreveram aos discípulos que o recebessem, como um ensinador em perfeita harmonia com a Igreja de Cristo. Seguiu para Corinto, onde, em trabalho público e de casa em casa, com grande veemência, convencia os judeus, mostrando pela Escritura que Jesus era o Cristo. Atos capítulo 18 verso 27 e 28 Paulo havia plantado a semente da verdade. Apolo regou-a em seguida. O sucesso alcançado por Apolo, na pregação do Evangelho, levou alguns crentes a exaltar seu trabalho acima do de Paulo. Essa comparação de homem com homem suscitou na Igreja o espírito de partidarismo que ameaçou deter o progresso do Evangelho. Durante o ano e meio que Paulo permanecera em Corinto, propositadamente apresentaram o Evangelho em sua simplicidade. Não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria que ele se havia apresentado aos Coríntios, mas com temor e tremor, e em demonstração de espírito e de poder. Havia ele declarado o testemunho de Deus para que sua fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versos 1, 4 e 5 Paulo havia necessariamente adaptado as condições da Igreja a sua maneira de ensinar. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, explicou-lhes mais tarde, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tão pouco ainda agora podeis. 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 e 2 Muitos dos crentes coríntios haviam sido vagarosos em aprender as lições que ele procurara lhes ensinar. Seu progresso no conhecimento espiritual não havia sido proporcional aos privilégios e oportunidades. Quando deviam estar muito adiantados na experiência cristã e capazes de compreender e praticar as profundas verdades da palavra, ainda estavam onde estiveram os discípulos quando Cristo lhes dissera. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. João capítulo 16, verso 12 Inveja, desconfiança e acusações haviam fechado o coração de muitos dos crentes coríntios para uma completa obra do Espírito Santo, o qual penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Sábios como pudessem ser em conhecimentos seculares ainda não passavam de crianças no conhecimento de Cristo. Tinha sido a obra de Paulo instruir os conversos coríntios nos rudimentos, o próprio alfabeto da fé cristã. Havia ele sido obrigado a instruí-los como a pessoas ignorantes das operações do poder divino sobre o coração. A esse tempo, eram eles incapazes de compreender os mistérios da salvação, pois o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 Paulo tinha procurado semear a semente que outros deviam regar. Os que viessem depois dele, deviam continuar a obra do ponto em que ele a havia deixado, proporcionando luz e conhecimento espirituais no tempo devido, conforme a igreja fosse capaz de compreender. Quando o apóstolo se empenhou em sua obra em Corinto, sentiu que precisava introduzir da maneira mais cuidadosa as grandes verdades que lhes desejava ensinar. Ele sabia que entre seus ouvintes estariam crentes que se orgulhavam de teorias humanas, expositores de falsos sistemas de adoração, que tateavam como cegos, esperando encontrar no livro da natureza teorias que pudessem contradizer a realidade da vida espiritual e imortal como revelada nas Escrituras. Sabia também que os críticos se esforçariam para controverter a interpretação cristã da palavra revelada e que os céticos tratariam o Evangelho de Cristo com zombaria e escárnio. Enquanto se esforçava por levar as pessoas para o pé da cruz, Paulo não se aventurava a repreender diretamente os licenciosos ou mostrar quão abominável era o pecado deles aos olhos de um Deus santo. Antes expunha diante deles o verdadeiro objetivo da vida e procurava imprimir-lhes na mente as lições do Divino Mestre, as quais, se recebida, os levantariam do mundanismo e do pecado, para a pureza e justiça. Frisou especialmente a piedade prática e a santidade que deviam alcançar os que desejassem ser considerados dignos de um lugar no reino de Deus. Almejava ver a luz do Evangelho de Cristo afastando-lhes as trevas do Espírito, para que pudessem ver quão ofensivas eram à vista de Deus suas práticas imorais. Por isso, a ênfase de seus ensinos entre eles era Cristo e este crucificado. Procurava mostrar-lhes que seu mais fervoroso estudo e sua maior alegria deviam ser a maravilhosa verdade da salvação mediante o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Os filósofos se desviam da luz da salvação, porque ela expõe à vergonha suas orgulhosas teorias. Os mundanos recusam a recebê-la, porque ela tende a separá-los de seus ídolos terrestres. Paulo viu que o caráter de Cristo precisava ser compreendido antes que os homens pudessem amá-lo ou contemplar a cruz com os olhos da fé. Nesse ponto, deve começar o estudo que será a ciência e o cântico dos remidos através de toda a eternidade. Somente a luz do Calvário pode o verdadeiro valor de uma pessoa ser avaliado. A enobrecedora influência da graça de Deus muda a disposição natural do homem. O céu não seria um lugar desejável a mente carnal. Seu coração natural, não santificado, não sentiria nenhum interesse para esse puro e santo lugar. E se lhes fosse possível ali entrar, nada encontrariam com o que se identificar. As tendências que controlam o coração natural devem ser subjugadas pela graça de Cristo, antes que o homem caído esteja em condições de entrar no céu e partilhar da comunhão com os anjos puros e santos. Quando o homem morre para o pecado e passa a viver nova vida em Cristo, divino amor enche-lhe o coração. Seu entendimento é santificado. Ele bebe da inesgotável fonte de alegria e conhecimento e brilha em seu coração a luz de um eterno dia, pois com ele está continuamente a luz da vida. Paulo tinha procurado imprimir na mente de seus irmãos coríntios o fato de que ele e os ministros que com ele trabalhavam eram apenas homens comissionados por Deus para ensinar a verdade, que estavam todos empenhados na mesma obra e que igualmente dependiam de Deus para alcançar sucesso em sua obra. A discussão que se levantara na igreja com respeito ao mérito relativo de diferentes ministros não era do plano divino, mas foi o resultado de acariciarem os atributos do coração natural. Por quê? Dizendo um, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo. Porventura, não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, versos 4 a 7 Foi Paulo quem primeiro pregou o Evangelho em Corinto e organizou a igreja ali. Essa era a obra que o Senhor lhe havia designado. Mais tarde, pela direção de Deus, outros obreiros foram admitidos para ocupar seu lugar e cargo. A semente semeada devia ser regada e isso Apolo devia fazer. Ele seguiu Apolo em sua obra a fim de dar instruções posteriores e ajudar a semente a se desenvolver. Ele logrou alcançar o coração do povo, mas foi Deus que deu o crescimento. Não é o poder humano, mas o divino que atua para a transformação do caráter. Nem os que plantam, nem os que regam, promovem a germinação da semente. trabalham sob a orientação de Deus como instrumentos por ele indicados, com ele cooperando em sua obra. Ao obreiro mestre pertence a honra e a glória que vem com sucesso. Nem todos os servos de Deus possuem os mesmos dons, mas são todos obreiros a seu serviço. Cada um deve aprender do grande mestre e então comunicar o que aprendeu. Deus deu a cada um de seus mensageiros uma obra individual. Há diversidade de dons, mas todos os obreiros devem coordenar-se em harmonia, controlados pela santificadora influência do Espírito Santo. Ao tornarem conhecido o Evangelho da Salvação, muitos ficarão convencidos e se converterão pelo poder de Deus. A colaboração humana está oculta com Cristo em Deus e Cristo aparece como o que leva a bandeira entre 10 mil, como aquele que é totalmente desejável. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios capítulo 3 versos 8 e 9 Nesta passagem, o apóstolo compara a igreja a um campo cultivado em que o lavrador cuida da vinha do Senhor. Também a compara a um edifício, o qual cresce para templo santo do Senhor. Deus é o arquiteto e a cada um ele indicou o respectivo trabalho. Todos devem trabalhar sob a sua supervisão, permitindo-lhe agir em favor de seus obreiros e por intermédio deles. Ele lhes dá o tato e habilidade e se aceitarem suas instruções, coroa-lhes os esforços com sucesso. Os servos de Deus devem trabalhar unidos, coordenando-se em bondade e cortesia mútua, preferindo-se em honra uns aos outros. Romanos capítulo 12 verso 10 Não deve haver indelicado criticismo, nem o desejo de fragmentar a obra de outros. Não deve haver partes separadas. Cada pessoa a quem o Senhor confiou uma mensagem tem sua obra específica. Cada um tem sua própria individualidade, que não deve diluir-se na de outro. Não obstante, cada um deve trabalhar em harmonia com seus irmãos. Em seu trabalho, os obreiros de Deus devem ser essencialmente uma unidade. Ninguém deve colocar-se como padrão, falando desconsideradamente a respeito de seus companheiros ou tratando-os como se eles fossem inferiores. Sob o cuidado de Deus, cada um deve desincumbir-se da tarefa que lhe foi indicada, devendo contar com o respeito, amor e animação dos outros obreiros. Unidos devem conduzir a obra rumo à sua terminação. Esses princípios são muito frisados na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. O apóstolo refere-se aos ministros de Cristo como despenseiros dos ministérios de Deus e com respeito à sua obra declara Requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque eu nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios capítulo 4 versos 1 a 5 A ninguém é dado julgar entre os diferentes servos de Deus. Somente o Senhor é o juiz da obra do homem e a cada um dará a ele a justa recompensa. Continuando, o apóstolo se referiu diretamente à comparação feita entre seu trabalho e o de Apolo. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não trapaceis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhais recebido? E se o recebe, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? 1 Coríntios capítulo 4 versos 6 e 7 Paulo passa a expor claramente perante a igreja os perigos e dificuldades que ele e seus companheiros haviam pacientemente suportado no serviço para Cristo. Até esta presente hora, declarou ele, sofremos fome e sede e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivésseis dez mil aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 4 versos 11 a 15 Aquele que envia obreiros evangelistas como seus embaixadores é desonrado quando se manifesta entre os ouvintes um tão forte apego a algum pastor favorito, a ponto de haver má vontade em aceitar os trabalhos de outro mestre. O Senhor envia auxílio a seu povo nem sempre da maneira porque eles preferem, mas sim conforme as suas necessidades, pois os homens são curtos de vista e não podem discernir o que é para seu maior bem. É raro ter um pastor todas as qualidades necessárias para aperfeiçoar uma igreja em todas as exigências do cristianismo. Por isso, Deus muitas vezes lhes envia outros pastores, possuindo cada qual habilitações em que os outros eram deficientes. A igreja deve acolher com gratidão esses servos de Cristo, da mesma forma que acolheria o próprio Senhor. Deveriam procurar tirar das instruções que cada ministro lhes proporciona da palavra de Deus todo o benefício possível. As verdades apresentadas pelos servos de Deus devem ser aceitas e apreciadas com docilidade e humildade, mas ministro algum deve ser idolatrado. Mediante a graça de Cristo, os ministros de Deus são feitos mensageiros de luz e bênção. Quando mediante oração fervorosa e perseverante obtiverem a dotação do Espírito Santo e saírem possuídos do desejo de salvar, os corações plenos de zelo para entender os triunfos da cruz verão os frutos de seus trabalhos. Recusando resolutamente exibir sabedoria humana ou exaltar-se, eles realizarão uma obra que resistirá aos assaltos de Satanás. Muitas pessoas sairão das trevas para a luz e muitas igrejas serão estabelecidas. Os homens se converterão não a um instrumento humano, mas a Cristo. O eu será mantido subjugado, somente Jesus o homem do Calvário aparecerá. Os que trabalham por Cristo hoje podem revelar as mesmas distintas excelências reveladas pelos que proclamaram o Evangelho na era apostólica. Deus está tão pronto a dar poder a seus servos hoje quanto esteve quando o deu a Paulo e Apolo, a Silas e Timóteo, a Pedro, Tiago e João. Nos dias dos apóstolos, haviam algumas pessoas mal orientadas que diziam crer em Cristo, mas se recusavam a demonstrar respeito aos seus representantes. Declaravam que não seguiam mestres humanos, mas eram diretamente instruídos por Cristo, sem a ajuda dos ministros do Evangelho. Eram de espírito independente e indispostos para se submeterem à orientação da igreja. Tais criaturas estavam em grave perigo de serem enganadas. Deus pôs na igreja, como seus auxiliares indicados, homens de talentos diferentes para que, mediante a obra de muitos, seja feita a vontade do Espírito. Os homens que agem de conformidade com seus fortes traços de caráter, recusando aliar-se a outros que têm tido mais longa experiência na obra de Deus, ficam cegos pela confiança própria, incapazes de discernir entre o falso e o verdadeiro. Não é seguro escolher tais pessoas para líderes na igreja, pois seguirão seu próprio juízo e planos, sem consideração pelo juízo de seus irmãos. É fácil para o inimigo agir por intermédio dos que, necessitando eles próprios de conselho a cada passo, se encarregam do cuidado dos salvos em sua própria força, sem ter aprendido a mansidão de Cristo. Impressões apenas não são guias seguros no cumprimento do dever. Muitas vezes, o inimigo persuade os homens a crer que Deus é que os está guiando, quando na realidade estão seguindo apenas um impulso humano. Mas, se vigiarmos cuidadosamente e tomarmos conselho com nossos irmãos, ser-nos a dada compreensão da vontade do Senhor, pois a promessa é, guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmo, capítulo 25, verso 9. Na primitiva igreja cristã, havia alguns que recusavam reconhecer a Paulo ou a Apolo, mas consideravam Pedro seu guia. Afirmavam que Pedro tinha estado na maior intimidade de Cristo quando o mestre esteve na Terra, ao passo que Paulo fora um perseguidor dos crentes. Suas opiniões e sentimentos estavam atados ao preconceito. Não mostravam a liberalidade, a generosidade e brandura que revelam estar Cristo habitando no coração. Havia o perigo desse espírito de partidarismo resultar em grande mal para a igreja cristã e Paulo foi instruído pelo Senhor a usar palavras de fervorosa admoestação e solene protesto aos que diziam Eu sou de Paulo e eu de Apolo e eu de Cefas e eu de Cristo. O apóstolo interrogava Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou fostes vós batizados em nome de Paulo. 1 Coríntios capítulo 1 versos 12 e 13 Ninguém se glorie nos homens suplicava ele porque tudo é vosso seja Paulo seja Apolo seja Cefas seja o mundo seja a vida seja a morte seja o presente seja o futuro tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3 versos 21 a 23 Paulo e Apolo estavam em perfeita harmonia o último ficou desapontado e magoado por causa da dissensão na igreja de Corinto não tirou vantagem da preferência a ele mostrada nem a encorajou mas apressadamente deixou o campo da contenda quando mais tarde Paulo insistiu com ele para que tornasse a visitar Corinto ele declinou e não voltou a trabalhar ali por muito tempo até que a igreja tivesse alcançado o melhor estado espiritual Paulo